Música Chapa minha! Agora foi só pra mim, meu Deus Pode tirar, DJ É... Paola, venha pra cá Gente, é... Primeiro eu queria fazer um agradecimento, tá? Agradecer a Stephanie de Mônaco E agradecer a você, Paola Venturini Tá? Por ter É... Escolhi 2 Estação 2000 pra fazer o evento Top Drag Minas Gerais 2018 Obrigado, tá viu? E eu que agradeço. Boa noite! Boa noite! Ô bicha, tem nada disso de ninguém gritar pra uma, não Elas tão iguais as marcianas que foram falsas, tão viado Que a Tia resolveu Que a gente vestir a sua mesma roupa, né? Oi? Elas que cantam, qual que é a música? Você vai fazer amor comigo É um negócio assim, né? Vou te amarrar na minha cama Gente, essa época era a época que ainda vinha pro Ben Atalmo Eu sou de Gloria Groove pra cá Só conheço Bumbum de Ouro, Anitta, essas coisas, entendeu? Vamos começar? Vamos chamar os jurados primeiro? Vamos começar?